Pelo interesse das crianças, porque é uma questão de direitos das crianças, e portanto as pessoas preocupadas com as crianças que estão em instituições sem ninguém tomar conta delas, consideram que é melhor para as crianças serem criadas por pessoas que as amam e que estão capazes de fazer. Fernanda, agora tem que ser mais curto. Vou-lhe pedir se me dá a possibilidade de dar uma frase. Eu jogo o dar, Eduardo. Uma frase é que há um senhor atrás de si que está a fartos brasileiros. José Ribeiro, diga-me uma frase só. Diga lá, muito rápido. É uma frase muito breve sobre a adoção, porque parece que se está a querer evitar sobre estas pessoas que pensam que nós não queremos falar disso de maneira nenhuma. Muito rapidamente. A adoção. Temos que estar de acordo quanto ao que é moral e o que é ciência. O que é moral é assim. Na adoção, o interesse da criança deve ser a nossa preocupação. E nisto estamos todos de acordo. Todos nós que estamos aqui. Se calhar não. Eu estou. E acho que eles estão... Também. Outra coisa é agora fazermos nós, que não somos nem psicólogos, nem pedagogos, nem médicos, nem assistentes sociais, um juízo a priori sobre o que é que é melhor para as crianças. E isso são eles que hão de fazer. Muito bem. Está entendido. E como já existem, muito fora, milhões, milhões de casais homossexuais que têm filhos. Há base de dados para isso. Muito bem. Um dos dois é o Paulo... O Icastro, o Icastro, o Eduardo, 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 deixa-me falar o Eduardo que tem que responder. Já, 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 já que foi falado o meu nome... Não, não tinha acabado. Muito, muito rápido. Não é só o Fernando, mas agora tenho que ser muito curto. Eu nunca sugeri, nem, 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 de maneira nenhuma, que se faça um contrato exatamente igual e se lhe chama outro nome e se é uma hipocrisia e eu nunca vou sugerir uma coisa dessa. Sugeri mudanças específicas na legislação. Relativamente à questão da adoção, e para que sejamos todos intelectualmente honestos, eu considero que a partir do momento em que se considera a união de dois homens ou de duas mulheres igual à união de um homem e de uma mulher, não há como fugir à questão da adoção. Aí sim haveria uma discriminação se eu deixasse dois homens casarem e não os deixasse adotar. Como a Fernanda disse bem, um homossexual solteiro pode adotar hoje em dia. Como qualquer argumento jurídico é que eu vou dizer que não pode adotar se tiver casado conjuntamente com a pessoa com quem está casado. Mas, no entanto, pode adotar se tiver... E, portanto, é uma falácia estarmos a dizer que essa discussão não está em cima da mesa. Claro que está em cima da mesa. Mas pode adotar uma criança se viver sozinho... Não, isso é entre aspas. Não, isso se viver com a homossexual. Eu não sei. Sei que, em termos fundamentais, um homossexual sozinho pode adotar. Por maioria de razão, um homossexual, quando puder casar, poderá adotar em conjunto com a pessoa com quem está casada. Isso é uma inevitabilidade do ponto de vista jurídico. Digam os partidos o que disserem. Portanto, essa questão está aqui em causa, no dia em que houver... E depois as pessoas julgarão se é melhor ou não é pior. Eu não vou fazer aqui a suíça. A união de factos...